Fala pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal Aníngua do Oriente, eu sou o Igor E o nosso tema agora é Minha situação financeira, como vai ficar? Vamos ver como vai ficar a sua situação financeira nos próximos três meses? Mentaliza a sua realidade, vamos ver aí como fica a sua vida financeira nos próximos três meses, tá bom? Esse é o canal Aníngua do Oriente, eu sou o Igor Lembrando a vocês que de segunda a sexta, lá no Instagram, tem live E agora a live é às 20 horas, tá? São às 20 horas Entendeu? Todo dia, 20 horas, tem live Como vai ficar a sua vida financeira? Mentaliza a sua situação e vamos ver como vai ficar a sua vida financeira Canal Aníngua do Oriente, gente Peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos Quero lembrar vocês também que todo dia aqui no YouTube tem sempre vídeos novos, tá? Compartilhe, se inscreva no canal E aí eu posso trazer sempre o conteúdo atualizado para vocês, tá gente? Porque gratidão gera gratidão É mais ou menos assim que funciona Bom, vamos lá Pedrinha 1, não, pedrinha, é... Montinho 1, pedrinha branca Montinho 2, pedrinha azul Montinho 3, pedrinha marrom Vou afastar aqui os dois montinhos Vamos dar início na opção número 1, na pedrinha branca Sua vida financeira nos próximos 3 meses, tá gente? Mentaliza aí e vamos ver como fica a sua vida financeira nos próximos 3 meses Bom, aqui na opção número 1 Eu vejo que você está passando por um aperto Aonde as coisas não acontecem Está tudo um pouco querendo se fechar cada vez mais, tá? Aqui pede para você ter muita força Acredita na sua força, no teu poder, tá? Não seja negativo, seja positivo para que as coisas possam melhorar Seu caminho está fechado porque você é muito negativo, entendeu? Você bota dificuldade em tudo Aqui pede para você procurar Acreditar mais na sua força Que você consegue sair dessa situação Bom, opção 1, muito, muito positivo, tá bom? Vamos ver a opção número 2, pedrinha azul Como fica a sua vida financeira nos próximos 3 meses? Aqui na opção número 1, tá? Aqui na opção número 2, desculpa Aqui na opção número 2 Sua vida financeira nos próximos 3 meses Eu vejo você fechando acordos Ou você sendo contratado para trabalhar numa empresa Eu vejo notícias chegando De alguma entrevista que você fez Ou algum acordo, alguma parceria, alguma sociedade Que vai te trazer vitórias, tá? Tem a ver com um elo que você vai criar Com alguma pessoa, com alguma firma Aonde você vai ter êxito, tá? Eu vejo uma possibilidade muito grande de melhoras Nos próximos 3 meses Alguém vai te ajudar, tá? Você vai conseguir sair dessa situação E vai vir melhoras para a sua vida financeira Eu vejo parcerias, tá bom? Parcerias com vitórias E notícias rápidas Opção número 3, pedrinha marrom Vamos ver aqui na pedrinha marrom Na opção número 3 Sua vida nos próximos 3 meses Bom, aqui na opção número 3 Presta bem atenção Eu vejo que você vai ter êxito Eu vejo notícias chegando, tá? Aqui eu vejo que você tem muita dúvida E essa dúvida acaba atrapalhando um pouco você Então não duvide de nada Acredite em você Se esforce, seja inteligente Tenha sabedoria que seus caminhos estão abertos, tá? Para um trabalho novo Para uma melhora financeira Está tudo nas suas mãos Entendeu? Então seja objetivo Não seja pessimista Aqui diz o seguinte Se esforce mais Procura um entendimento Procura um curso Procura uma área Onde você seja qualificado Para trabalhar E que você vai conseguir Não vá para uma área Que você não domine Os meus guias pediram para falar isso Eu estou falando, entendeu? Mas acredite em você Que você consegue Vejo notícias chegando aqui E vejo você se dando muito bem, tá? A sua dúvida Tende a acabar Parece que você está em dúvida Entre dois caminhos Siga o que você tem conhecimento O caminho certo É o que você domina Esse é o Canalígama do Oriente Eu sou o Igor Consultas particulares O WhatsApp é 2198-773-8386